Essa música é das músicas que a gente mais gosta de cantar Esse é um povo rio muito gostoso, espero que vocês gostem Segura aí Me diz nessa loucura de dizer que não te quero Vou levando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver pedindo, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero Eu tenho medo de entregar teu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu não faço e nem entendo de você Mas depois eu entendo Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Me diz nessa loucura de dizer que não te quero Vou levando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver pedindo, se eu não posso enganar No coração Eu sei que te amo Chega de mentira Que negaram meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me entrego na minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver Quem tá apaixonado aí canta com a gente E o tempo passou e eu só fui calado Onde eu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o povo irrigido, se eu não saber Eu entrei as moradas no papel bonito Chorei de emoção Só não acabei de ver No cantinho Ela disse meu amor, eu confesso Estou casando, mas um grande amor Essa música É uma das músicas de Vani Marcel Que mais gosta de cantar Tira, Giovanni, não é isso, Vani? Bom demais, eu quero ver todo mundo Que a gente pode cantar Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar Acordar toda noite e ver O céu não está É difícil É difícil conter o desejo De te encontrar É difícil conter o desejo 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 Mas em amor É difícil conter o desejo Eu consigo te esquecer Vamos lá, deixa o negócio aqui, ó E nem dormindo Eu consigo Te esquecer Me gostou Baixa de bola E pra Vani Marcelo, gente Ah, coisa boa, hein? Valeu, tá bom